Eu já tô ficando maluco, a gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma lambança, o negócio agora é assim ó Copia agora que eu quero ver Alô, alô, Planeta Terra chamando Essa é mais uma história de putaria Relaxa a buceta mulher, relaxa a buceta mulher Que eu faço o que você quer Caralho, essa é foda! Centaro, 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 centaro mili Hã, 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 hosta Enfim, o Jair News Vai piranha pro pega Eu nunca te amei Vai piranha pro pega Eu nunca te amei, amor é só demais, você só catuquei Amor foi 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 só demais, você só catuquei Eu sou mágico O DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entram na onda Volta pra brincar com a anaconda Volta pra brincar com a anaconda É o ITG Lemos, tá? Canal Fonk! Sou eu, porra! É o trem! Bimbica! Bimbica!